Há aqui um elemento que nós decidimos dar muito enfoque, que é a espera. A questão do estamos todos à espera que o Covid acabe e ao mesmo tempo estamos todos à espera sempre de alguma coisa, porque é a questão da fome e da violência, ele entrega comida, mas ele quase que não tem o que comer. Também isto foi uma pequena amostra da realidade que estas pessoas viveram, não é? É bastante importante no meio do estudo ânimo, senti prescindido de muita coisa porque não era possível com esta nova realidade, não é? Mas uma situação que eu também percaso da infé, foi a fé. Somos precárias, somos os primeiros a ir para o desemprego, o trabalho é o primeiro que aparecer, porque temos contas para pagar, a nossa cabeça é conectada para pagar contas. Os estudos ficam sempre para trás, as nossas prioridades ficam sempre para trás. Há muitas pessoas que estão a sofrer, a distância, o calor, o carinho, o apeto, é uma coisa que dói muito, uma coisa que não tem palavras. A ideia é que o filme não tenha muito diálogo e que viva muito mais das discussões, das pausas, dos silêncios, do peso que é esta situação. A parte mesmo que mais me tocou é sempre da mãe, não é? No momento de desespero, de dor, de falta de esperança, muitas vezes ainda conseguimos arrancar do nosso interior algo para dar cor a esse desespero, a esse desânimo. Para muitas pessoas, se calhar, pôr um batom, pintar as unhas, não significa nada. Gosto de me sentir assim um pouco mais bonita, mais arranjada, acho que me faz bem. Eu gostei muito destes, da participação das pessoas, destes pontos que acrescentaram. Depois nós vamos identificar com a história, a partir dos pormenores, dos pormenores das nossas vidas e de como interpretamos os pormenores que o filme nos passa. Até à próxima.